Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em meu canal. Pessoal, hoje eu estou aqui em Balneário Gaivotas, aqui no litoral do Paraná, mais precisamente na cidade de Matinhos. Estou aqui para apresentar para vocês essa casa maravilhosa de aproximadamente 200 metros de área construída, tá queridos? Ela tem 360 metros de lote, está localizada aqui na rua Rua Eleal, uma rua bem tranquila, como vocês podem estar observando agora, tá queridos? É aqui uma região inteira de moradores e também de turistas, tá? Pessoal que gosta de ficar aqui nas praias do Balneário Gaivotas. Então, seja muito bem-vindo, vou apresentar para vocês essa residência maravilhosa. É aquela residência assim, quando você entra, vocês vão acompanhar comigo no tour, é a sensação de você já morar nessa casa há muito tempo, tá? Aquela sensação de casa bem familiar. Então, antes da gente começar o tour ali, antes de vocês conhecerem internamente, vou trazer para vocês um pouquinho das imagens aéreas para vocês conhecerem um pouco aqui do contexto urbano do Balneário Gaivotas. Mas já para adiantar para vocês, a gente tem aqui, a duas quadras à frente, a rodovia de acesso para as praias. Esse imóvel está praticamente de costas para o mar, essa quadra aqui, ó, onde ela começa aqui, ela está de costas para o mar. Logo ali à frente, por exemplo, esse prédio já está de frente para o mar. Tem as ruas de acesso lateral aqui, bem pertinho, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para mostrar para vocês. Já aqui é uma esquina que você entra para a praia, deixa eu virar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Naquele segundo carro azul também já tem uma outra via para você acessar ali para a praia. Então vou mostrar um pouquinho das imagens aéreas e logo na sequência a gente já começa ali o tour internamente. Música 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 Pessoal, então já adentrei aqui o imóvel, tá? É essa aqui, mostrando para vocês, é a porta de acesso que a gente dá ali para a vaga de garagem. Então deixa eu só acompanhar para vocês aqui. Bom, aqui a vaga de garagem, a parte da frente, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali a parte externa, a nossa área maravilhosa de lazer. Bom, quando a gente tem o acesso já é aqui ao lado a sala de estar, tá? A casa é toda em laje, pé direito alto. Bom, a casa também ela é toda aclimatizada, apesar do pé direito ser alto, que a ventilação fica excelente, mas a casa inteira aqui já está aclimatizada. Hoje, inclusive, perto das 3 horas aqui, está a 35 graus aqui no litoral. Dia maravilhoso. Deixa eu dar um giro aqui para mostrar para vocês. Quando eu entrei nesse imóvel pela primeira vez, tá, queridos? É aquela sensação que eu falei para vocês. Parece que a gente mora na casa há muito tempo, tá? Isso aqui é muito gostoso, é uma casa muito aconchegante. Apesar de ser a famosa casa de praia, mas aqui o pessoal morava aqui, né? Mora dentro dessa casa aqui. E isso é bacana, tá? É uma casa muito bem cuidada, tá? Vocês podem reparar. Acabamento tudo de primeira. Aqui a parte de cozinha tá toda pronta já, com armários, tudo embutido. Já tem geladeira, né? Forno. Bem bacana mesmo. Aqui é a sala de estar. Então, você pode reparar que o ambiente social aqui é bem, bem legal mesmo, tá? Sala de estar e jantar. E ambientes divididos, tá? Isso aqui também é bem favorável. E naquele estilo aberto, né? Aquele estilo que a gente fala estilo cozinha americana, que é tudo aquele espaço. Justamente, por causa de praia, você tem que aproveitar bem essa questão da ventilação, né? Principalmente em dias que são calor. A umidade aqui na praia, ela é muito alta, tá? Tem dias que a umidade chega a estar relativa a quase 90%. Então, uma casa arejada, uma casa com o pé direito alto, é uma casa muito confortável pra vocês aqui no litoral. Bom, então todo esse espaço aqui é a área social, que a gente diz. Então, assim, sala de estar, jantar, né? E aqui é a cozinha. Aos fundos eu já vou mostrar pra vocês a área gourmet, mas eu quero vir aqui internamente e mostrar o primeiro corredor de acesso que dá para a área íntima. Nós temos aqui três dormitórios. Esse é o primeiro quarto, tá? Bom, ambientes, eu já falei pra vocês, todos climatizados. Aqui já tem os armários também. Esse quarto, ele dá de frente pro jardim, tá? É um jardim muito bonito de espaçagem. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui na frente também. Logo aqui nós temos um banheiro, tá? Esse é o banheiro social. Esse banheiro aqui é o detalhe bacana dessa planta, tá? Hoje, mais ou menos, o pessoal tá fazendo um pouco diferente, mas é aquela área molhada que ficava fora. Então, assim, se você tem alguém que quer utilizar a parte molhada ali, a área íntima, né? Então, o pessoal pode utilizar ali pra tomar banho, enfim. E aí você tem aqui a área pra pentear cabelo, escovar as lentes, enfim. Tem aqui na parte, não precisa ficar esperando. Aqui nós temos um outro quarto que, no caso, é o que eu sempre falo pra vocês aqui no vídeo, quem me acompanha sabe. O proprietário aqui, ele transformou num escritório, tá? Hoje, eu acredito que, não precisa nem falar, né? O home office é super importante. Ou o homeschool, a criançada que estuda aí, às vezes, em período integral. Então, neste quarto aqui, foi transformado em um escritório. Mas você pode também retornar ele pra um quarto, tá? Aqui nós temos o quarto principal, tá, queridos? Olha só. Bom, ambientes climatizados, eu já expliquei pra vocês. Aqui tem tudo, uma parte aqui de armários, tá? Uma parte de armários aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, novamente, esse quarto. Ó. Todo esse espaço aqui. Que esse foi transformado, esse, né? Esse quarto aqui foi transformado em escritório. Mas esse aqui, também é um quarto de frente principal. Todos os ambientes climatizados. Uma casa muito aconchegante, muito gostosa. Chama muito a atenção aquela casa familiar, tá, queridos? Remete a gente muito à casa familiar, tá? E como o lote é grande, a gente tem um espaço, um lote relativamente grande aqui pro litoral, tá? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu tô com meu material de fumagem, eu tô com a mochila aqui, tá, queridos? Até parece que eu voltei a estudar. Mas eu tô aqui com meu material. Eu vou mostrar pra vocês agora a área de lazer. Pra vocês verem que bacana que tá essa área de lazer aqui aos fundos, tá? Eu vou fazer um pequeno corte, porque os proprietários estão ali no fundo. Mas eu já volto aqui e vou mostrar pra vocês aqui esta parte, tá, da área. Pessoal, antes de mostrar então a área de lazer pra vocês, eu quero mostrar aqui um pouquinho essa parte aqui do jardim. Tem aqui à frente, né? Jardim bem gostoso, tá? Esse aqui é bacana você sentar aqui. Pra quem toma o famoso tererê, o chimarrão. Você senta aqui com a patroa, querido. Toma aqui aquele chimarrão maravilhoso. Tem aqui bastante árvores. Acho que esse aqui é um pé de limão, querido. Eu gosto muito. Eu acho que é. Não tem certeza. Ah, é assim, ó. Tô vendo ali, ó. Pé de limão aqui à frente já. Agora eu vou mostrar pra vocês. Bom, essa vaga de garagem aqui, queridos, coberta. Tranquilamente quatro carros, tá? Quatro carros de porte grande que cabem. Vou mostrar pra vocês aqui então a área de piscina. Olha que área de piscina maravilhosa. Como a gente tem um lote grande, né? Um lote relativamente grande aqui pro litoral. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou vir aqui na sombra porque tá bem quente hoje aqui. Olha só que legal essa área de piscina. Bacana, né? Aqui aos fundos nós temos nossa área gourmet. Ó, o pessoal gosta de pescar bastante aqui. Ó, já tá pronto aqui o kit, querido. Bom, churrasqueira carvão. Fazer aquela picanha maravilhosa pra comprar, pra comemorar a compra desse imóvel. Aqui nós temos dois quartos, tá? Você pode transformar em quarto. Na realidade, a planta original era quarto. Mas hoje o proprietário usa aqui como cômodo pra dispensa, tá? Mas você pode voltar se você preferir. Aqui é a área de serviço, tá? Aqui fica até o critério. Se você quiser manter a área de serviço, ou novamente transformar em dois quartos, deixar aqui aquela famosa edícula nos fundos. Mas aí vai ficar até o critério, tá? Aqui tá bem dividido. Tem mais um espaço ali, aqui um banheiro, mais um quarto ali, tá? Se você quiser transformar num terceiro quarto ali naquela parte, ou deixar na área de serviço, tá, queridos? E aí, gostaram desse imóvel? Eu tenho certeza que você adorou, tá? Vou deixar aqui na descrição o contato do corretor Rodrigo, que é o corretor responsável da minha equipe, que vai vir tirar as maiores dúvidas se você tiver em relação a esse imóvel, tá? Se você quiser saber tamanho de quarto, tamanho de sala, alguma especificação da planta, tá? O telefone vai estar na descrição. Também vai estar na descrição o valor, tá? E vou deixar fixado no primeiro comentário o valor para quem tem dúvida em relação a isso, tá bom, queridos? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Corretor tá bom. Tchau.